Voltamos para o vídeo Gente Olá pessoal Vamos trabalhar Quem trabalha Deus ajuda Sempre gente A vida na roça é uma vida sofrida Uma vida pesada Gente ó Tá vendo Tem nenhum aqui O maribona pegou no meu dedo Quase que o anel não podia mais sair do dedo Enxoco e quase estoura Meu Deus gente Grave né Olha gente aquele matagal ali atrás da minha vó É um matagal Tem que cortar Daqui a pouco vai virar uma floresta E tanto grande que ele é É ali em casa no verão Quando tiver o sol Porque ele não nasce os matos É os matos que tá me beliscando Ah que bonito gente Parou aqui uma borboleta E o que que é isso meu gente Olha aqui Olha ali branco Ela é branco e rosa Mas é bonita Com esse pé de pau aqui Normalzinho Já parou de falar Cuida na senhora Não tem assunto que ele tá falando Tá conversando conversando Ó gente vocês lembram ontem né Que eu tava falando que ia fazer lá Acerca lá na frente É porque o gesto tá Tão desgasteiro pra eu morar Mas tá vendo que o meu terreno Começar aqui Vai Ali ó O final Acerca E daqui Vai lá pra frente da casa Olha a casa Só que não dá pra ver aqui Mas pega lá 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 Aquele capim perto daquela outra casa Ainda vai pra lá Tá vendo gente Ali ó Passar aqui nessas árvores Aí não tem como eu morar Então eu vou comprar as estacas De cimento Aos poucos Até chegar todas Uma é 30 reais Cada estaca Tem que comprar os brocos É os brocos E as estacas E os cimentos Aí depois eu vou pagar uma pessoa Pra ir fazendo aos poucos Né Que nem eu falei Porque tem gente quando vê a gente Conseguir as coisas Eu penso que é rico Ou pensa que tá falando Pra pedir Pra os outros Mas não é Tô falando Porque a gente consegue as coisas De sacrifício E não é de um dia Pela casa minha ali Eu tenho Ela já tem Mais de 15 anos E agora que eu vim morar Ajeitando cada vez Um pouquinho Um pouquinho E ainda falta a pia E ainda falta arrumar o banheiro E falta um monte de coisa E gente Ela tipo Tem a outra casa Que ela morava Aí ela saiu daquela casa E veio pra essa Né Ninguém tava morando aqui Ela tava aqui só Ela veio arrumar e tudo mais E foi fazendo aos poucos Eu quero falar por causa Da mamãe também Pra mamãe não ficar só Mas agora E os meus outros irmãos Tavam com ela E os netos E o que eu fiz pra fazer Pô gente Pode a minha mãe por lá Tem que arrumar Aí a minha outra irmã Que tá lá agora Que coisa dele Sim A Ana né gente Vocês conhecem a tia Ana Minha tia É É Agora vai ser a casa dela Gente Então Né Vai ser a casa dela Por lá Agora Eu não sei pra que lado Você tá filmando Porque tem que ver se elas Tão pra cá Não sei pra onde E olha Eu já falei no outro vídeo Que tipo Eu ia fazer as pulseiras e tudo mais E a minha avó Já falou E quem tá no segundo já Quando você acabar esse Volta lá Tia Vai com Deus te amo Volta Pra Último vídeo E gente Eu tava falando ali Ele tava bem ali Meu tia Meu tia Que eu já disse Ele ia pra escola E hoje eu não vou gente Que pena né Ui É Sua mãe saiu de casa Seu rapazal de irmãozinho hoje Porque amanhã Ainda tá aqui uma hora dela Eu vim oito e tanto Eu já sou um Não sei já Acho que doze e tanto Ó gente Aqui desse lado aqui Do vidinho Hum Eles passam aqui no meio Olha Minha gente A tela do celular tá quente Nesse som Tá bom ó Eu tô partindo Não deixa o seu joinha Sim gente Então deixa o seu joinha Tchau Até o próximo vídeo Tchau Cheiro Tchau Tchau